E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Anderson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como configurar a conta Google aqui no seu celular Samsung Galaxy M30. Para configurar a conta Google é bem fácil. Você vai fazer assim, clica aqui para cima, vai no item de configurações, aqui no config, dentro de config você tem várias opções aqui. Você vai nessa opção chamada nuvens e contas. Depois você vai clicar em contas e dentro de contas você vai adicionar uma nova conta. Então clique em adicionar conta. Vai escolher do que você quer adicionar a conta. Olha quantas tem ali. Você vem agora em Google. Ao clicar em Google, ele vai pedir para que você esteja conectado em alguma rede. Ou seja, em 4G ou em rede Wi-Fi. Então agora eu vou clicar aqui no meu Wi-Fi. Vou escolher aqui meu Wi-Fi. Colocar a minha senha para conectar. Depois de colocar a senha, vai aparecer aí conectado. Eu estou fazendo pelo Wi-Fi. Vou retornar. Vou adicionar conta novamente. Clicar em Google. E agora ele vai sincronizar aqui. Na parte dos servidores da Google. Está aparecendo verificando dados. Na tela que ele vai aparecer aqui. Você vai colocar o seu e-mail e depois a senha. É bem fácil. Vamos aguardar. Já apareceu aqui. Para colocar o e-mail ou o telefone. Vou colocar nesse momento. Coloquei o meu e-mail. Agora ele pede a senha. Vou colocar a senha. Depois é só clicar aqui para concordar. Então vou clicar em concordo. Feito isso, ele vai novamente verificar os dados. E já vai ativar essa conta. Serviços do Google. Vou aceitar. A partir desse momento, ele já colocou aqui a minha conta. Olha a conta lá em cima. Eu posso clicar em adicionar. Voltar em Google. E ele vai verificar dados novamente. E nós vamos adicionar mais uma conta. Ele já identificou o e-mail. Pede para eu digitar a senha. Vou colocar a senha. Depois de colocar a senha. Vou clicar em concordo. Ele vai verificar dados novamente. E já apareceu aqui. Eu posso ir adicionando várias contas com esse método. Dessa forma aqui. Depois de adicionar todas as contas. Eu já consigo ter acesso a Google Play. Aqui que é a Play Store. Ao Gmail. E muitas outras informações aqui no meu celular. Bom pessoal. O que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Era isso. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E até a próxima.